Falando de eleições europeias, como vê o fato de Jardim ter sido convidado para o número 2 da lista do PSD? Eu não sei se isso de facto se se confirma, mas se de facto houve esse convite, parece-me que é um convite que faz sentido. O Dr. Alberto João tem muitos anos de experiência na governação regional, também nas instituições europeias e daí que me parece que fizesse sentido se o Dr. Alberto João tivesse para aí virado este convite. A Direção Nacional convidou-o, ele pelos vistos parece não ter aceitado. Enfim, é uma pergunta que tem que fazer o Dr. Alberto João. Mas não poderia ser uma tentativa, uma estratégia para ofastar o governo regional? As pessoas são absolutamente livres de fazerem o que entenderem, não é? A Direção Nacional é livre de o convidar, como o Dr. Alberto João é livre de entender o que é melhor para si e para a Madeira. E, portanto, se achou que devia recusar, eu respeito plenamente essa decisão, como também não tenho nada a apontar relativamente ao facto da Direção Nacional o ter convidado. O caderno sabe muito bem de si. E em relação à escolha de que lado a Guiarpa ingressar as listas às europeias pela Madeira? Bom, já sabemos que, de facto, a lista para as europeias normalmente está sempre envolvida em peripécias. Vemos o que se passou há cinco anos com a minha situação. Desta vez houve também peripécias em torno da Constituição da lista e do lugar da Madeira e do candidato indicado pelo PSD Madeira. Este ano foram, ou desta vez, foram as cotas femininas que a lei implica a perturbar a feitura da lista. A Cláudia é uma candidata que pode fazer um bom lugar. Eu já me prontifiquei a apoiá-la em tudo o que ela precisar. Eu espero que ela possa fazer um bom lugar no Parlamento Europeu. Em relação à sua candidatura de líder PSD Madeira, há novos desenvolvimentos? Não há novos desenvolvimentos. O que está estabelecido é uma dinâmica forte, é uma dinâmica que me está a animar particularmente, porque acho que as coisas estão a correr muito bem. Acho que a minha mensagem está a passar. Tem sido uma candidatura, acima de tudo, de propostas, de ideias. Tenho lançado, na opinião pública, no espaço público democrático regional, uma série de propostas que me parecem fundamentais para o futuro da região. É nesta senda que vou continuar. Tenho desenvolvido as minhas ideias ao nível de uma forma diferente de estar da política, ao nível de uma imperiosa necessidade que temos de reformar o sistema político regional. E depois há também ainda uma série de ideias que irei apresentar relativamente ao novo paradigma de desenvolvimento, que é fundamental para que a região possa de novo criar emprego, evitar a imigração, criar riqueza, dar melhores perspectivas de vida à sua população e nomeadamente aos seus jovens que estão a sofrer, com particular incidência, o drama do desemprego. E justifica-se que as detas sejam antecipadas? Eu tive a oportunidade de referir que, a fazermos diretas antecipadas, que elas deveriam ser feitas quanto antes. O doutor Almegal Albuquerque, quando requer um congresso antecipado, fala nas diretas apenas para junho, julho. O congresso ordinário está marcado para finais de este ano. Não sei se vale a pena estarmos aqui, nos envolvermos numa disputa por uma antecipação tão curta do congresso. Há haver antecipação, acho que se deveria fazer já, mas não parece ser essa nem a vontade do doutor Almegal Albuquerque, nem a vontade do doutor Alberto João. Daí que eu respeito a decisão que sair do Conselho Regional do dia 22 de março, que irá decidir sobre esta matéria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.